Antes do vídeo, peço que se inscrevam no meu outro canal, Cardos Bispo, para vídeos exclusivos. O link estará na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje eu trago uma matéria interessante que fala que nós já estamos sendo preparados para justamente um contato com nossos irmãos galácticos. Estamos sendo preparados pelos governos? Será? Você vai ver na matéria a seguir. Porém, vou dizer para vocês o seguinte. Nós estamos sim sendo preparados para um contato com nossos irmãos galácticos, mas não pelos governos que tentam omitir cada vez mais esses avistamentos que já não tem mais como esconder. Porque, como eu sempre digo, amados, nós vemos nos céus, quem quer ver enxerga, segue os horários que eu indiquei, por exemplo, que eles aparecem com mais frequência. Então, todos estão vendo, não só aqui no Brasil, em qualquer região que esteja, mas também em todos os países, em vários países, estão tendo estes avistamentos. Só que não é só isso. Nós estamos sim sendo preparados por nossos irmãos superiores para ter este contato. Muitas pessoas que estão quebrando este medo, esse paradigma de pensar que nós somos o centro do universo, que só existe vida inteligente humana, que na verdade não é nem um pouco inteligente por destruir tanto o planeta, justamente a sua própria casa. Mas, sim, temos vida inteligente fora da Terra, vida avançada, com tecnologias e justamente todas as necessidades que nós precisamos, o que nós chegaríamos a um dia, se não nos autodestruíssemos. Então, por isso que envolve também a questão da data limite, que Chico Xavier deu a previsão, falou muito bem sobre esse assunto, que se nós não destruíssemos o planeta Terra, a própria humanidade, em 50 anos após o homem ter ido à Lua, nós poderíamos, sim, começar a vivenciar uma era tecnológica mais avançada e ter também um contato maior com nossos irmãos galácticos. Então, todo esse centenário, centenário passado, esse centenário, nós estamos sendo preparados, sim, para termos esse contato. É através dos sonhos, através dos sonhos lúcidos, através de nós mesmos. Há muitas sementes das estrelas aqui encarnadas no planeta Terra, que estão despertando, estão sendo ativados, estão começando a pesquisar sobre esses temas de ufologia, a pesquisar também dentro de si mesmo, quem é, por que está aqui, e o que tem que fazer, qual é a missão realmente aqui. Será que a missão é só trabalhar, trabalhar dia a dia, criar uma família e só isso? Não, tem muitas coisas a mais que nós precisamos exercer. A grande questão é que este tempo de transição planetária, deste evento que está acontecendo em nosso planeta Terra e dentro do nosso universo interior, nós estamos, sim, sendo preparados para um contato maior, um contato direto. Muitos, muitos de vocês já estão tendo esses contatos em seus sonhos, muitos de vocês já estão tendo um contato acordado, olhando para o céu, tendo os avistamentos das luzes, dos flashes de luz, das esferas de luz. Então, este contato inicial que nós estamos tendo é o princípio. Mas, mesmo os governos agora, como não têm que esconder, eles também têm que se preparar para avisar a humanidade. E é isso que está acontecendo na época atual. Vocês vão curtir a matéria aí, peço que deixem seu like se gostarem do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para novas informações. E estamos juntos sempre. Vamos ver aí o que a matéria vai dizer e depois nos encontramos novamente. Grande abraço a todos, muitas bênçãos e até a próxima, amados. Sejam bem-vindos, amados irmãos. Este é o canal Plutarco. E vamos para mais uma informação sobre os mistérios do universo. Como venho dizendo, o primeiro contato com irmãos galácticos está próximo. Suas naves já despontam nos céus de vários países, sem se esconderem estão à mostra para todos os olhos, para quem quer ver. Não há mais como esconder que não estamos sós, que existe vida avançada fora da Terra, e que muitas crenças vão cair. Neste caso, há uma grande preparação, tanto das mídias, como a dos governos, e até de redutos religiosos tradicionais, que já sabiam há muito sobre os OVNIs, sobre vida extraterrestre, mas tentaram ocultar o quanto puderam, pois agora, com a verdade chegando a cavalo, terão que anunciar enquanto os incrédulos, terão que dar o braço a torcer. O tempo é agora, se você ainda tem receio de se entregar para a verdade, ou até ter contato com irmãos galácticos, comece a mudar seus conceitos, pois eles já estão aqui. Peço que se gostarem do vídeo, deixem seu like e compartilhe, precisamos urgentemente conscientizar os adormecidos. E agora, segue as informações. A grande mídia, e as agências que as dirigem, ocultaram a verdade sobre os UFOs por décadas e finalmente mudaram sua história sobre isso neste ano. Dado que sabíamos que os UFOs eram reais por muitas décadas antes, e que também sabíamos que os ETs estavam envolvidos em todo este fenômeno, vamos realmente esperar muitas décadas mais para o mestreão admitir que os ETs também são reais. Ou vamos começar a ouvir o que a mídia independente vem dizendo décadas? A humanidade está se preparando para o contato em massa. Essa é uma verdade contundente, mas inegável quando você olha como as massas estão interessadas e famintas por conteúdo relacionado a esse assunto. Alguns dos conteúdos mais assistidos, lidos e pesquisados na internet, Netflix e YouTube, estão relacionados a ETs e UFOs. Claro, alguns ainda podem estar no armário sobre isso, mas isso está mudando rapidamente. Mas por que isso tem sido um segredo por tanto tempo? A verdade é que o fato do maior segredo por trás da revelação, dos ETs e UFOs, ter sido suprimido é algo que não é tão discutido assim. Normalmente ouvimos falar de coisas como supressão de tecnologia, especificamente sistemas de energia. Como essas naves chegam aqui? Quais sistemas de propulsão elas usam? Essas questões levam as pessoas à realidade de que as tecnologias de fabricação de OVNIs acabariam por atrapalhar tanto a nossa oligarquia energética de combustíveis fósseis, que também colapsaria nossas economias de algumas maneiras. Claro, isso não seria uma coisa tão ruim. Por quê? Porque quando você considera que isso significaria ter energia infinita e livre, o custo dos produtos cairia drasticamente. Não apenas isso, mas, quando você começa a examinar a facilidade na criação de sistemas baseados em abundância, torna-se incrível considerar o que é realmente possível. Um suprimento infinito de comida cultivada localmente, em todo lugar. Energia infinita, instalada em todo lugar. Carros e instalações de construção que não criam poluição. Poderíamos essencialmente viver em uma sociedade construída de tal forma que não precisaríamos ser escravizados pelo dinheiro ou pela dívida, porque a abundância simplesmente se tornaria um acontecimento natural de uma sociedade construída com tecnologia abundante, que é harmoniosa. Todos podemos ver o valor de tais divulgações e a razão pela qual isso seria acobertado. Mas há algo ainda mais profundo. O maior segredo. A questão é, se sabemos que essas tecnologias existem e estão sendo suprimidas. E se sabemos que denunciantes e pessoas já fizeram engenharia reversa ou construíram essas coisas, e nem todas foram mortas ou ameaçadas, qual é a razão pela qual essas coisas são retidas? Porque ainda negamos essas realidades em massa. A verdade é que tudo se resume à consciência. Temos dito isso desde o início de 2009. As soluções estão lá, mas elas não virão até que a humanidade esteja pronta. O que realmente significa estar pronto? Isso significa crescer o suficiente como uma raça, que podemos realmente ser responsáveis. Por aquilo aqui teremos acesso. Não apenas isso, mas sermos capazes de dizer que nos graduamos em certo sentido, para dizer que estamos além de nossos velhos hábitos. Embora isso soe como sentenças pesadas, e elas são de certo modo, tudo o que realmente está sendo dito aqui é que a humanidade tem estado presa em um ciclo de experiência onde continuamente vemos tudo e todos como separados de nós. Somos indivíduos, vivendo nossas identidades e vidas, e estamos simplesmente aqui para sobreviver. Acreditamos nas ideias limitantes do que nossa realidade é e deveria ser e, assim, criamos conscientemente essa realidade. Nossa crença coletiva sobre como o nosso mundo deveria ser está diretamente ligada ao que realmente acontece. Mas há esse sentimento profundo dentro de nós neste momento, e eu sei que você sente isso, onde estamos começando a questionar profundamente nossas maneiras. Como tratamos uns aos outros? Nossos sistemas políticos? A manipulação e controle da elite que existe, a realidade existencial de quem somos e como somos verdadeiramente apenas consciência, todos conectados. Essas questões profundas nos pedem para explorar quem realmente somos e por que estamos realmente aqui. E muitos de nós estão fazendo isso. Isso está começando a criar instabilidade e mudança em nosso sistema, porque a consciência que sustenta nosso mundo antigo está começando a rachar e uma nova está surgindo. Contato, diz respeito a nós. Estamos nos preparando para o contato. Isso não está acontecendo por meio de outra pessoa, é um fenômeno coletivo que é simplesmente o próximo estágio da jornada da humanidade. A medida que nossa consciência continua a mudar, através de realmente fazermos nosso próprio questionamento, mudando nossos próprios padrões, hábitos, pensamentos e ações, começaremos a verdadeiramente criar as soluções necessárias para um mundo onde possamos prosperar. E a divulgação de tecnologias surgirá. Tudo se resume a nós termos que fazer esse trabalho, não os governos, não alguém vindo para nos salvar. Trata-se de criar uma população inteira com a mentalidade de ser realmente fortalecida e autorresponsável, em oposição à governança necessária e sentindo-se impotente. É por isso que a maior razão pela qual a realidade ete é tão suprimida se reduz à consciência, porque com uma introdução à vida ete, vem toda uma miríade de experiências a que não fomos expostos. Texto de Jô e Martino Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri